Tem que ter a vinhetinha, se não tiver a vinhetinha, não tá valendo, né? Bom, gente, bem-vindo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DonCast Profissões e Carreiras, mas tem também o nosso quadro que é o especial, DonCast Especial, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. E muito atual. Muito atual, né? E a gente trouxe aqui um especialista, aliás, um professor que eu tenho muita consideração, que eu gosto muito, né? Tive o prazer, o privilégio de ter aluno, professor Ivan Viana. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite, sempre muito bom estar com vocês aqui. Legal demais. E vamos falar sobre o chat GPT, né, Brenda? Sim. Vamos falar sobre o que é o chat GPT. Vai ser bem rápido, né? Lógico que a gente não vai conseguir explanar tudo o que é o chat GPT, porque ele é tudo, na verdade, né? É um grande faz-tudo atualmente. E vamos falar como funciona, como podemos usar, né? Qual a utilidade desse chat GPT, tá bom? É pra facilitar a nossa vida, né? É, com certeza. E a gente vai iniciar discutindo, primeiramente, vamos pedir pro professor Ivan Viana, né? Professor, se apresenta, por favor, fala um pouco sobre a sua formação. Ah, sim. Vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu me chamo Ivan Viana. Sou empreendedor, assim, sou empreendedor, sou professor. Eu acho que é a carreira que eu me orgulho muito, assim, que eu acho que ensinar é a capacidade... A gente tem a oportunidade de aprender duas vezes, né? Assim, a gente tem que estudar muito. Estar aqui falando com vocês sobre o tema atual. É um tema que está na mídia, mas também está no uso das pessoas e dos alunos. Então, sou empreendedor, tenho uma empresa chamada Emporio High Tech e tenho uma outra startup chamada Prevision. Atuo, minha formação é em sistemas de informação aqui na EDB, olha que bacana. Olha, que legal. Sou cria da casa. A minha pós-graduação, ela está na área de gestão de marketing digital, que é a minha atuação profissional principal hoje. E vamos iniciar, então, falando. O que significa, professor, o chat GPT? GPT, na verdade, significa o quê? O GPT, se a gente fizesse fazer uma adaptação, uma tradução meio livre, assim, adaptada, seria uma geração pré-treinada, um transformador de texto de geração pré-treinada. Vamos botar assim, tá? Basicamente, ele está dentro da categoria de algoritmos de inteligência artificial, porque o que a gente conhece popularmente como inteligência artificial é um grande grupo de soluções. Inteligência artificial é um grande grupo. Se a gente reduzir um pouco, a gente tem o que a gente chama de machine learning. E aí, o que é isso? É a capacidade de algoritmos serem treinados para uma função específica. Então, vou dar exemplo, assim, quando você acessa a Netflix, por exemplo, tem um algoritmo de machine learning que aprende o gosto de cada usuário. Por isso que aquela recomendação, ela é pessoal. Porque teve um algoritmo de machine learning que vai ajudando a fazer. E ainda reduzindo um pouco mais o escopo, que é onde a gente está falando aqui, a gente tem o que a gente chama de deep learning, que é onde está inserido o contexto da tecnologia GPT, que não é uma novidade, tá? Ela já está na versão 4. E ela consegue gerar textos de forma inteligente, textos de alta qualidade. Então, o que a gente está vendo agora, e eu digo que a grande inovação do chat GPT foi a forma como ela entrega IA para o consumidor final. Porque a gente já via IA aplicada no banco, em todas as outras situações e operações que a gente faz no dia a dia. Quando você passa o seu cartão de crédito, tem diversos algoritmos de IA atuando para ver se é fraude, se o comportamento de consumo está igual. A grande inovação do chat GPT foi colocar isso na mão do cidadão comum, do usuário final ali, pô, eu posso conversar com um algoritmo e ele gerar... E isso assusta até muitas pessoas, mas é legal, porque você começa a ver... Tem até uma professora que eu gosto muito, chama Marta Gabriel, que ela fala que é como se a gente olhasse a internet. A internet lá na 1.0, né? A Adriane vai lembrar junto comigo aqui, vocês não. Mas a gente tinha os sites muito simples, ninguém escrevia nada, a empresa ia lá e escrevia. Quando vem a internet 2.0, a gente começa a ter as pessoas escrevendo blogs e tudo, você já participava do processo. E aí, na agora, a gente já está vendo as redes sociais, onde o conteúdo é gerado por nós. O IA a gente pode classificar assim, a gente tinha um IA 1.0 em que só as grandes empresas usavam. Agora a gente está no IA 2.0, onde as pessoas usam. A gente até usava antes, quando você falava Alexa. Sim. Você já estava usando ali o que a gente chama de NLP, Processamento de Linguagem Natural, que é um outro algoritmo, primo do chat GPT, viu? E a gente conversou aqui, o Afi falou que isso é a pontinha do iceberg. É a pontinha. E isso deixa muita gente com medo, né? A gente fica com medo. E, professor, qual a capacidade e qual a limitação em relação à compreensão e geração da linguagem natural? Tá. Vamos lá, sim. Olha, esses algoritmos, até pela característica técnica de learning, quanto mais dados eles recebem, mais eles aprendem. Então, a gente pode dizer que a capacidade, ela está limitada ao volume de dados que chega a ela. Caramba. E aí, isso já nos assusta um pouco mais. Por quê? Porque o chat GPT, ele foi uma solução que ele foi o menor tempo de toda a história da humanidade para alcançar 100 milhões de usuários. Dois meses. Caramba. Vocês imaginam que em dois meses, ele tinha 100 milhões de pessoas conversando com ele em todos os idiomas que você pode imaginar. Só isso já traz para ele uma capacidade de entendimento, de processamento dessa linguagem absurda. E, por isso, ele aprende rápido. E vai aprender cada vez mais. Cada vez mais. Isso é exponencial. Então, assim, ele vai entendendo, aprendendo. Só que tem limitações, como você falou. A primeira limitação é uma limitação do próprio aprendizado. O treinamento que foi feito no chat GPT, ele, por enquanto, está limitado a setembro de 2021. Então, tudo que ele conhece é até setembro, tirando o que as pessoas estão imputando de informação. E aí é que mora o perigo. Porque tem viés. Então, assim, tem limitação até de próprio contexto. E quando a gente fala de viés, a gente está falando de questões como a nossa sociedade é uma sociedade, muitas vezes, machista, preconceituosa. E tudo isso está refletido também dentro do treinamento desses modelos. E ele vai acabar aprendendo também. Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente no uso dessas ferramentas, é nesse sentido. Porque elas refletem um pouco do que é a nossa sociedade. E a gente sabe que tem problemas na nossa sociedade que a gente precisa resolver. Então, por isso, até que vocês viram aí na mídia, todo mundo falando, o Yuval Harari, o filósofo, o próprio Elon Musk, o Wozniak, fundador da Apple, pedindo. Gente, vamos dar uma parada. Vamos pensar melhor sobre as implicações disso no dia a dia. As questões éticas, as questões mais primordiais de sustentação da nossa sociedade para entender o impacto disso. Porque a gente nunca viveu uma situação onde a tecnologia pode efetivamente, eu vou falar uma palavra até pesada, mas substituir grande parte da atividade humana. Eu acho que esse é o ponto. É o perigo, né? Outra limitação que eu percebi, isso praticando ali no chat de EPT, é que a gente até conversou isso ontem, né, Brenda? Sim. Falando assim, a gente vamos perguntar para ver se ele sabe quem sou eu, né? Aí a gente digita lá, pergunta para ele se ele conhece, fala um pouco sobre o professor Ivan Viana. Sim. Aí ele recusa, ele não conhece. A princípio, mas se você colocar uma palavra a mais, fale um pouco sobre o professor Ivan Viana de Resende, estado do Rio de Janeiro. Aí ele vai... Ele cria uma história. Ele cria uma história, mas não verdadeira. Muitas coisas não é verdadeira. Você tocou no ponto-chave de uso do chat de EPT e eu acho que esse é o serviço público que a gente presta, assim. A nossa primeira reação é usar o chat de EPT como se fosse Google. Sim, sim. É verdade. Olha só como é engraçado, né? Eu tenho falado muito isso, assim, e essa é a forma completamente errada da gente fazer o uso dessa tecnologia. O Google é muito bom para isso. Você quer saber quem é uma pessoa e tudo? Esse é o Google. O chat de EPT, ele depende de duas coisas. O primeiro é contexto. Então, assim, se a gente pudesse fazer um paralelo, faz igual a questão do Enem. Como é que é a questão do Enem? Falando aqui com os nossos alunos, né? Tem uma história e depois da história ele faz a pergunta. Concorda? Ele tem um contexto, explica o contexto da situação e depois ele pergunta. Essa é a forma correta de usar o chat de EPT. Ele precisa de contexto. Porque senão, eu vou dar um exemplo. Eu boto lá assim, antes até de dar o exemplo, é legal a gente entender como funciona essa geração de texto. Quando você vai no Google e vai colocar assim, vou pesquisar sobre faculdade em... Quando eu digitar em, ele já vai botar resende. Vocês entendem? Porque o Google já sabe que eu estou em resende e que eu estou falando provavelmente a próxima palavra resende. É exatamente assim que o chat de EPT faz. Ele leu todas as informações e aí, à medida em que você pede para que ele fale sobre um assunto, ele faz um cálculo matemático. Eu vou escrever assim. Eu gosto de jogar... Se for um contexto meu, por exemplo, vai ser videogame, não vai ser futebol. Está claro? É uma expressão matemática, o que ele faz. Por isso, o alerta para os alunos. É fácil detectar um texto que é construído por IA. Porque ela é uma fórmula matemática. É uma análise probabilística. É a probabilidade de uma palavra. Por isso, você tem ferramentas digitais. Hoje, você dá Ctrl-C no texto, dá Ctrl-V lá. E ele te diz, foi uma pessoa, foi um algoritmo. Nossa, que coisa, né? E é só a pontinha do iceberg. Exatamente. E uma dúvida nossa, porque eu conheci o chat de EPT mês passado, para ser sincera. Eu tinha um pouco de medo, digamos assim. Com essa questão de treinamento, nós como usuários, nós conseguimos treinar essa linguagem mais natural nele? Então, vamos lá. O chat de EPT é quase que um deguste de uma tecnologia que vai ser comercializada pela OpenAI, que é a empresa que está por trás dessa tecnologia. Então, assim, por que eles criaram essa tecnologia? Porque isso vai revolucionar o atendimento ao cliente. Então, eu vou poder treinar, vamos imaginar aqui no contexto da EDB. Eu vou poder treinar um modelo de IA, baseado na tecnologia GPT, para conhecer absolutamente tudo da EDB. Você imagina, ó, ele vai entrar no nosso AVA, vai saber as atividades, as avaliações, as notas, a parte financeira. Imagina que a gente especialize um modelo do GPT em AEDB. Daqui a pouco, o aluno vai poder entrar num chat, seja ele o chat do Facebook, do Instagram, qualquer um, e ele vai conversar com uma persona EDB que vai saber absolutamente tudo da EDB. Esse é o produto. É porque a gente está olhando, eu falo, a gente se encanta com a tecnologia, esquece qual é o produto que está por trás. Sim, sim, sim. O produto que está por trás é uma tecnologia que ela é transformadora no sentido de entregar informação sob demanda personalizada e de alta qualidade. Entendi. Esse é o ponto, tá? Isso, aquilo que a gente falou no início, é até perigoso também, porque vai substituir muita gente, não é não? Então, esse eu acho que é o ponto e pode ser, talvez, uma questão para os nossos alunos darem atenção. Assim, eu ouvi um professor, a Atila e a Marina, eu adorei a frase que ele falou, ele falou assim, está cheio de carroça tentando impedir a chegada do automóvel. E é isso mesmo, é assim. Não dá para vencer. A gente sabe que isso vai acontecer, ainda que esse consórcio consiga frear durante algum tempo o desenvolvimento. Você tem empresas como a Tencent, você tem a Alibaba, você tem Google, você tem Microsoft, a própria Meta. Todo mundo está correndo atrás porque esse é o futuro. A automatização do trabalho humano é o futuro. Onde está a saída? A saída está a gente voltar na essência do que nos torna humanos. A gente não tem um computador sendo empático, a gente não tem um computador sendo tão criativo quanto o nosso potencial, porque, assim, por mais que essas inteligências artificiais sejam boas, ela jamais vai substituir o potencial criativo humano, porque ela foi treinada com base apenas do que já foi feito. E a nossa capacidade inventiva é de criar o que não foi pensado. Pensa, entende que tem essa... Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não importa a carreira que você tenha escolhido, não importa a carreira que você tenha escolhido, tecnologia vai fazer parte do seu dia a dia. Então, esse aqui eu acho que é o recado, sabe? Não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é da publicidade, é um administrador, tecnologia vai ser mandatório. Saber pilotar essas tecnologias vai ser importante. E aí, qual é a dica? Quais tecnologias impactam mais a minha carreira? Isso tem que estar mapeado, isso tem que estar identificado, porque dá a você um diferencial. Percebe? Que o que era um problema pode se tornar um grande diferencial para o acesso ao mercado de trabalho. Se adaptar, né? Eu acho que esse vale a regra de Darwin, né? Assim, não é o mais forte sobre ele. É aquele que consegue se adaptar melhor. A gente segue, a regra vale a mesma regra, né? Sempre, sempre, sempre. Bom, vamos partir agora já para o nosso último segmento, já que a gente não tem muito tempo para poder falar. Aliás, a gente poderia falar horas aqui sobre isso. Primeiro porque a companhia é boa, o papo é bom, né? Então, é sempre legal. Bom demais. Então, professor, Quais as implicações éticas e sociais do uso do chat GPT e como garantir que ele seja usado de forma responsável? Eu acho que, assim, esse, inclusive, é um dos grandes desafios da IA e a gente já começou até a falar em parte do que é isso. Então, viés, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto são questões éticas, principalmente de juízo de valor. Imagina, as pessoas tendem a usar o chat GPT como o Google. Eu estava falando aqui da forma, como ele constrói o textinho. E se você perguntar assim, qual é a melhor marca de produto total? Isso é subjetivo, né? Assim, a gente está falando, quais são os critérios que eu estou usando para dizer o que é melhor e o que é pior? Sim. E a gente está falando de uma tecnologia que tem finalidade comercial. Então, assim, tem uma questão ali, uma implicação de juízo de valor importante que a gente vai ter que entender. Tem limitações de conhecimento, como você falou. Como ele gera texto baseado numa regrinha matemática, eu vi uns textos super absurdos, dizendo, por exemplo, que lesma tinha a perna, porque quando falava que o bicho ia se deslocar, imediatamente a probabilidade de se deslocar com uma pata ou perna é muito maior do que o comodio de lesma se rasteira. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente ainda tem que ter. Nesse ponto, os alunos têm que ter muito cuidado, porque, assim, copiar e colar um texto do chat GPT é garantia de que pode ter coisa errada. Sim. E pode, pode por conta do... Quando a gente entende como funciona, a gente entende por que aquelas respostas são absurdas algumas vezes. E elas são absurdas porque muitas vezes falta o contexto. Então, se você perguntar algo direto, vai sair algo muito aleatório, e certamente não vai sair um texto de qualidade. Agora, se você cuidar um contexto bem feito, aí é legal, ele vai te responder. Então, do ponto de vista de limitação, tem questões éticas, tem questões do próprio trabalho, assim, não é que ele vá substituir plenamente, mas eu vou dizer uma equipe de desenvolvedor de software, por exemplo. Você tem 10 pessoas. Se você tiver dois programadores que conhecem bem essa ferramenta, você pode tirar oito. Então, assim, eu estou dando o exemplo que é o que assusta as pessoas, porque eu posso chegar lá para ele e falar assim, olha, cria uma classe para ordenar produtos em uma loja de comércio eletrônico na linguagem PHP. ele vai criar a classe inteira, percebe? E mais do que isso, dá produtividade. Às vezes você fica horas procurando erro de código, lá no trabalho a gente fica isso. Eu dou Ctrl-C no código, Ctrl-V no chat IPT, acho o erro, otimiza para performance, otimiza para custo. Ele vai otimizar tudo. Então, esse é o ponto. Saber pilotar essas tecnologias... Com responsabilidade. Com responsabilidade. E aí eu chamo até a atenção, assim, outro dia eu estava brincando com os colegas da comunicação, aqui, Tateu Giovanni, que foi ex-aluno e amigo aqui. A gente estava conversando com um aluno e o aluno falou assim, professor, posso fazer meu TCC com chat IPT? Eu falei, pode. Eu ia falar sobre isso. Aí eu falei assim, posso corrigir com chat IPT? Olha só. E aí? Porque aí eu dou Ctrl-C no seu TCC lá e falo assim, avalie apenas a parte autoral. Hum, já era. Zero. Nossa. Eu ia falar sobre isso. Porque a gente fez uma brincadeira aqui. A gente fez uma brincadeira de criar uma canção, né? Criar uma letra de música. Eu sou músico, né? Isso. Aí eu falei assim, poxa, esse chat IPT vai fazer eu fazer sucesso, né? Não é possível. É verdade. A gente já criou no TikTok, né? O Giovanni, a Brenda, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar que o chat IPT pode fazer isso. Aí a gente escolheu um tema e tal e tudo e pedimos para o chat IPT criar um tema. Acho que era uma música pop sobre amizade. Isso. E ele criou, fez uma letra para mim ali e eu como músico posso falar que ficou muito bacana. Muito bacana. A criatividade dele, melhor que a minha. E é legal porque você pode, inclusive, como ele foi treinado com canções já escritas por outros artistas, você pode, inclusive, pedir para ele criar no estilo. Caramba, isso já não sabia. Olha que bacana. Olha que legal. Imagina, você adora os Beatles, assim. E você pode pedir para ele, por exemplo, criar uma letra de uma canção para ensinar empatia ou uma canção pop para falar sobre amor ou sempre empatia, sobre carinho, sobre amizade, mas pedir para que ele use como referência todo o conhecimento que ele tem sobre Beatles, por exemplo. E ele vai pegar todo o processo que ele conhece das letras das canções dos Beatles e vai tentar criar algo que você fala, nossa, isso foi os Beatles. Com precisão, né? É isso. Que legal, né? Mas e a questão do direito autoral? Esse eu acho que é outro ponto, assim. Porque como ele gera... Olha que interessante, assim. Ele trabalha com o processo de criação de texto baseado ali naquela regrinha matemática. Certo. Que basicamente é um processo que a gente usa, assim. Quando você cria algo, você absorve informação de outros lugares. Você está vendo música, lendo livro. E você forma uma ideia e coloca aquilo no papel. Certo. O chat GPT faz isso. Qual é a questão? Quem é o dono disso? É quem pediu para fazer? É a OpenAI? Então, assim, está todo mundo discutindo isso. A Amazon, inclusive, passou um algoritmo para identificar livros que fossem criados por AI e tinha mais de 20 livros sendo vendidos já dentro da plataforma da Amazon. Meu Deus. Que não foram pessoas que criaram. E agora eles estão até fazendo, revendo todo esse processo porque eles não querem ficar com essa dúvida de, olha, ainda não está definido. Todo mundo vai ser artista. Então, mas eu acho que esse é o ponto, assim, como qualquer tecnologia, elas vêm muito como ferramenta para explorar o melhor que nós temos. Eu acho que esse é o ponto. Então, a gente pode usar como qualquer ferramenta por bem e por mal. Esse é um ponto também que a gente tem que entender. Mas eu acho que isso nos dá a capacidade de extrair o melhor ou de ser melhor no que a gente pode fazer. Então, eu acho que é isso, assim. O grande recado desse tipo de tecnologia é não ficar encantado com a tecnologia, pela tecnologia, porque elas mudam. Hoje é o chat-EPT, amanhã vai ser uma outra tecnologia. Sim, com certeza. Mas é desenvolver a nossa capacidade de aprendizado e se manter atualizado em tecnologias que tenham impacto significativo na nossa carreira. Acho que esse é o ponto. Eu acho que todo o lance é usar como conscientemente, como ferramenta de apoio, para você poder, de repente, fazer um trabalho com mais precisão e não usar ele de forma... Aleatória, assim, para depois resolver o problema para você, afinal. Eu acho que isso não vai dar certo. Por exemplo, assim, eu estava dando ideias para os alunos aqui. Você está fazendo um TCC. Você está começando a fazer um TCC. Por exemplo, uma boa pergunta que você pode fazer é dar o contexto do seu TCC e pedir, por exemplo, que ele indique os dez livros mais relevantes sobre aquele tema, os artigos mais importantes que você tem que ler sobre aquele tema. Olha que dica legal. Percebe que legal que isso vai te ajudar demais, assim... Usar como um facilitador, né? Não, e otimização do tempo. Sim. Porque tempo é o grande, é o recurso mais precioso. Nossa, a gente estava falando aqui, né? E talvez o mais democrático. E todo mundo, eu, você, o rei da Inglaterra agora, né? Todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais tempo do que isso. Então, a gente precisa começar a otimizar o tempo. E essas ferramentas nos ajudam a ser mais produtivos, sabe? Assim, e até focar. Então, é de novo, assim, não é deixar de usar. Pelo contrário. É usar de uma forma mais inteligente, potencializando o seu talento. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Assim, é potencializar o talento de cada um. Seja na música... Eu vou poder continuar criando música lá. Pode, pode. Posso usar meus meus. Não é problema nenhum. E isso, inclusive, pode ser uma grande sacada de marketing, né? Falar assim, pô, é o primeiro artista que está já fazendo... A gente pensou nisso, legal. A gente pensou nisso, eu vou fazer um álbum só com músicas criadas pelo chat. E mais do que isso, assim, olha que interessante. Não lança só o álbum, mas cria todo o contexto. Assim, olha, eu vou pegar todas as músicas que marcaram a cada fase da minha vida, pegar os artistas e eu vou criar canções influenciadas na obra deles. Olha, percebe? O nome deve ficar nas moradas no futuro. Vamos pensar nisso. Olha, vou falar assim, quando ele ficar muito famoso, aí eu quero ver ele continuar sendo meu amigo, ele vai me chamar pra gente gravar um podcast. Sempre, sempre. Já aproveitando essa... A gente vai ter que disputar o lugar. É, já aproveitando essa deixa, professor, eu quero agradecer. Foi um papo muito gostoso. Foi rápido, mas foi muito legal, né? Já falei que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu profissionalismo, né? Obrigado. Por ter sido seu aluno, né? Por ter sido meu professor. E eu fico muito feliz, né? Você ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo. E eu que agradeço o convite. É sempre bom estar com vocês. Eu gosto de vir aqui. Você sabe que isso aqui é uma segunda casa, né? Assim, eu gosto de estar aqui na EDBC. E sempre que precisar e que eu puder ser útil contribuindo com alguma reflexão, alguma ideia, pode chamar que eu estou aqui. Muito obrigada, professor, por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Vamos falar só sobre os nossos créditos finais aqui. Com certeza. Giovanni Ribeiro está aqui na câmera. Na câmera. Nosso cameraman, camera boy. E é o responsável também pelas postagens, né? Redes sociais. Redes sociais aqui. Sim. Todo post que você vê sobre o Don Cash é o Giovanni que faz. É. Nossa roteirização, jornalista Brenda Destro. E a apresentação também é a nossa... Brenda Destro e Adriana Márcio. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Gente, até a próxima então. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.